Aleluia Já vão cantar juntos, aleluia, lá enfim, os hernidos irão entrar Eu tenho, Tu podes ter também, real felicidade em meu Jesus Eu tenho, Tu podes ter também, real felicidade e gozo que é sem fim Nós somos peregrinos em jornada A nossa frente muitos outros vão Unindo-se aos fortes, encorajando os fracos Suas vidas são exemplos vivos de Deus e Seu amor E Seu amor Milhares que nos cercam, observando estão Sigamos a jornada com vigor Pois aqueles que passaram, Seu exemplo nos deixaram E a tocha da verdade está agora Em nossas mãos Nós são todos que nos seguem Vê Jesus em nós Brilhe nossa vida intensa como a luz Que o nosso caminhar Que o nosso caminhar possa demonstrar Que a força que nos move vem da cruz Vós são todos que nos seguem Vê Jesus em nós Eu louvarei Eu louvarei Justo Deus Deus Como nunca Antes Louvei E exaltarei Sempre 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 Mais Do que antes Eu Eu já O exaltei Graça Simples Assim Perdão Se Recebe Se aceita E Pecado Pecado Não se Explica Pecado Se Paga E Cristo Pagou Por Mim E Banacruz 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 Panacruz Esse dom Precioso Cristo Deus Cristo Deus Não não há Maior amor Que o céu Que o céu na cruz busquem a Jesus busquem a Jesus quando o sonho se desfaz ele dá sua paz o Senhor Jesus o Senhor Jesus é preciso entender Cristo dá sua paz eu sou um vaso de alabastro cante conosco, vamos lá, cante, adore sou o perfume do Senhor meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar vou me quebrar aos pés de Jesus irmão te quererei e o temor passará na minha mão vamos orar e assim descansar no lugar onde Deus dará força pra lutar quando eu cair quando eu cair tu beberás vamos juntos orar e assim e assim descansar no lugar no lugar onde Deus dará força pra lutar força pra lutar quando eu cair tu beberás tu me 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 beberás uma outra coisa que eu sinto muita falta e sinto saudade era do convívio por mais que você possa até tentar evitar você se torna membro de uma família ali a gente brincava que a gente dormia mais com os quatro do quarteto do que com as próprias esposas porque a gente nunca tava em casa e é então essa é uma coisa que eu sinto muito saudade eu vejo o Jefferson hoje o Tarsis o Ronaldo o Jader o Pastor Estina que viajou muito com a gente pra mim eles são irmãos o Pastor Estina eu vejo como um pai porque queira ou não queira é uma tremenda de uma família que a gente forma ali pro resto da nossa vida a gente vai ter essa ligação humm isso é uma coisa que eu acho que acima de tudo é uma coisa que mais marcou que mais marcou são laços que ficam eternos você tá feliz de tudo? sorry desculpa desculpa imagino tá feliz Denis bastante é uma coisa que vai marcar o resto da vida eu não acho que o Arautos é uma coisa pra você fazer a vida inteira eu acho que é um tipo de coisa pra você fazer sair e dar oportunidade pra alguém sentir o que você sentia quando você fazia parte todas as vezes que eu lembro eu agradeço a Deus por ter dado a oportunidade de ter feito parte do trabalho ah eu acho que quem canta no Arautos tem uma experiência com Deus uma experiência com os irmãos que estão cantando junto com ele e uma experiência com a com a igreja com os membros da igreja que eu não sinto que um pastor possa ter que um jornalista possa ter que um administrador que um professor ninguém consegue porque você consegue ver o resultado muito rápido você tá cantando e você tá vendo a pessoa se converterem na hora não é uma coisa que você tá plantando pra ver depois você tá vendo ali vidas sendo transformadas e é uma experiência incrível não voltarei não voltarei não voltarei não voltarei hmm Deus Supremo Rei Eu venho Te adorar Somente a Ti Senhor Pai E Redentor Minha alma Hoje vem Cantar em Teu Louvor Tu és Santo Tu és Santo Nossas vozes se unirão Pra render-Te louvores Tu és Santo Tu és Santo Teus caminhos são de paz Tu somente és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Nossas vozes se unirão Pra render-Te louvores Pai Eu não sou mais Eu Cristo vive em mim Em mim Eu não sou mais Eu Tudo em mim mudou Quando encontrei A Jesus Meu Rei Um milagre aconteceu Vivo não mais Eu Cristo vive em mim Vamos lá Vamos lá Luta, luta Até canção Parece ser assim Quando vivemos Quando vivemos Sem ver o fim Mas ao sentirmos Mas ao sentirmos A firmeza Da mão que nos conduz Não temeremos Jesus Nós temos Nós temos Minha vida Dei E me entreguei Sofri a cruz por Ti Volta já Para o lar Que hoje vem a mim Ele é Jesus Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Faz coxos andarem Faz rudos falarem Faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Em nome do Pai Desfaz todo mal Ele é o Filho de Deus Ele é Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Eu já ouvi falar De uma terra sem igual Aonde tudo é paz E não há lugar Pode cantar Vontade Almejo Almejo esse mal Tão puro e sem igual Mas eu não sei O dia em que virá pra mim O céu é aqui se eu tomo tempo pra louvar O céu é aqui se eu me ajoelho para orar O céu é aqui se eu aprendi a perdoar O céu é Jesus e onde Ele estiver o céu será ali Filho vai, chegou a hora Filho vai, sem mais demora Vai buscar os seus amados E traz de volta aqueles por quem você morreu Filho vai, agora basta Está provado, o mal não presta Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Filho me traz de volta Quem criei e quem perdi E na cruz resgatei Eu vou te dar Vamos lá. Vamos lá. Isso durou 30 anos. Depois que eu me afastei de Deus e da igreja, conheci amigos, entre aspas, que me levaram para o mundo das drogas. E quantas vezes eu subi esse morro aqui para a gente comprar e usar droga na noite carioca. Depois de um certo tempo, o médico chegou para mim e pediu que eu fizesse o exame de HIV, que havia uma suspeita que eu estivesse com AIDS. Cheguei da rua já sabendo que o resultado do exame tinha dado positivo. A minha mãe estava sentada aqui e eu nem falei com ela. Vim direto aqui para a janela do nono andar, eu pensei em tirar a minha vida. Mas eu, com o coração papo pitando, suando, nervoso, naquele momento, não sabia o que falar, mas eu decidi contar à minha mãe a verdade. Aí eu deitei nesse sofá aqui como estou aqui agora e comecei a refletir. Que aquilo era uma realidade, mas a minha vontade era dormir e acordar que aquilo fosse um sonho. De repente, a minha irmã entrou aí e me presenteou com esse CD, O Porquê ao Pai. Que toda vez que tocava música, eu botava a mão para o céu, olhava para o céu, como se estivesse olhando para Deus. E como se quisesse que a mão dele estivesse ali. E eu levantava a minha mão e falava, Pai, acredita em Ti, ó Pai. E a música tocou muito o meu coração. Então a fé explodiu. Então daquele momento para lá, tudo aquilo que eu blasfemei contra Cristo, contra Deus, naquele momento eu pedi desculpa, perdão a Deus. Depois de ouvir a música Porquê ao Pai, em casa, e fazer muitas orações, chegou o momento da minha internação. Então aqui nesse hospital eu fiquei durante 57 dias para fazer o tratamento das doenças. Duas delas eram as doenças mais importantes, que era a tuberculose no meio de artino e a pneumonia dupla nos pulmões. E aqui Deus começou a operar os milagres na minha vida. Depois que eu recebi alta do hospital, o segundo presente que Deus me deu foi uma esposa. A mesma fé que eu. Eu conheci o Décio num site de relacionamento, através de um amigo em comum, que inclusive é produtor do CD Porquê ao Pai, o Flávio Santos. E adicionei o Décio, ele aceitou. E a gente começou a conversar, conversamos uns dias, e aí ele contou a história dele toda para mim. E eu estava agora combinando com ele para ele vir, para me conhecer, mas estava apreensiva como que meus pais iam receber a notícia, a família receber a notícia. Quando eu soltei do ônibus, estava lá ela, os pais dela. Eu falei, filha, quem é? Ele estava de costa. A primeira impressão que eu tive de costa dele já me agradou. E lá nós nos conhecemos e passei o final de semana com a família. E chegou o momento em que ele disse para mim, eu sou portador do HIV. E meu pai virou para mim e falou, você tem certeza de que é isso que você quer, da continuidade, esse relacionamento? Tornei a falar novamente, é isso que você quer? É bom para você? Você sabe tudo em consequência disso que você tem pela frente? Ela confirmou. Eu tenho certeza, é isso que eu quero. E meu pai virou para ele então e falou... Eu recebi uma resposta. Meu sogro. Que eu jamais se imaginava que fosse receber. Eu creio que foi o Espírito Santo que deu a resposta para o Dércio. Não eu. Foi o Espírito Santo que me usou para que ele fosse aceito na minha família. E ele apertou a minha mão e falou, filho, a partir de hoje seja bem-vindo à minha família. Dessa hora, eu vi que as minhas orações foram atendidas. 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 que encontrar e a dor que atormenta para todos é igual mesmo assim não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu me pergunto então ó Pai Senhor eu quero entender o plano teu tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus dentro do meu coração sempre estás eu tenho confiado em tuas mãos mesmo assim pergunto ó Pai por que ó Pai eu enfrento essa provação e a dor e a dor encobre o sol pergunto ó Pai Tantas dúvidas vem a mim o mistério do existir pergunto ó Pai embora embora não consiga compreender em tua mão sempre confiarei ó confiarei acredito em ti ó Pai Deus Deus sabe quando a oração sincera é Ele não permite um fato que eu não possa receber Ele vê toda fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim quero entender ó Pai por que ó Pai eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol pergunto ó Pai por que ó Pai por que ó Pai tantas dúvidas vem a mim pro mistério do existir pergunto ó Pai embora não consiga compreender em tua mão sempre confiarei confiarei acredito em ti ó Pai que a tormenta encobre o sol por que ó Pai por que ó Pai tantas dúvidas vem a mim o mistério do existir pergunto ó Pai embora não consiga compreender em tua mão sempre confiarei confiarei acredito em ti ó Pai ó Pai não consiga compreender em tua mão sempre confiarei ó confiarei acredito em ti ó 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 O Senhor deixou-nos a certeza De que um dia em breve vai voltar E até o dia desse encontro Não veremos a face do Senhor Mas Jesus deixou sua promessa de amor O Consolador viria para nós E apesar do sofrimento Toda dor e solidão Cristo quer morar em nosso coração Vem Santo Espírito Fogo do Senhor Eu quero receber o Teu amor Luz da verdade Esperança do viver Brilha em mim, transforma meu viver Todos nós que cremos em Sua vinda Temos que testemunhar do amor Pois somente assim refletiremos O caráter santo do Senhor Nosso coração Necessita de unção Para poder mostrar O amor de nosso Pai Cristo quer falar ao mundo Que em breve voltará Quem irá erguer a voz e proclamar Vem Santo Espírito Fogo do Senhor Eu quero receber o Senhor Eu quero receber o Teu amor Nós A última igreja A última chance A última chama de amor Acesa está Vai você brilhar Vai você falar Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Fogo do Senhor Eu quero receber o Teu amor Luz da verdade Esperança do viver Brilha em mim Transforma meu viver Vem Santo Espírito Fogo do Senhor Eu quero receber o Teu amor Luz da verdade Luz da verdade Esperança do viver Vem em mim com Teu poder Cumpra em mim o Teu querer Até Cristo regressar Vem 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 Brilhar Espírito Vem Brilhar Vem Amém. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você. Nada acontece por acaso em sua vida. Você está aqui pra Deus curar suas feridas. Ele quer lhe dar novos planos, novos sonhos. Sempre vai amar você. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você. Hoje é o tempo de sua graça. Deus quer dar o seu perdão. Corra pros seus braços, ele é seu amigo. Deus o trouxe aqui pra aceitar o seu pedido. Volte pra Jesus. Volte pra Jesus. Venha para a luz. Venha para a luz. Nada mais importa. Aqui é seu lugar. Aqui é seu lugar. Nele existe vida. Seu caminho irá abençoar. Venha como estiver. A esperança está nascendo de novo pra você. A esperança está nascendo de novo pra você. Seus braços vão com amor por receber. Aqui é seu lugar. Aqui é seu lugar. Aqui é seu lugar. Aqui é seu lugar. Amém. Amém. Um dia logo bem cedinho, sai com Isaac a viajar, nenhum dos dois escondia, a angústia e o pesar, em casa mãe sozinha, põe-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar, onde Deus pedia que se erguesse o altar, deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal. Mas Deus seu nome chama, Abraão meu servo amado, aqui está o Cordeiro, seu filho vai pra casa com você. Cante conosco, vem e entrega a tua vida. Vem e entrega a tua vida. O teu melhor ao Salvador. O teu melhor ao Salvador. Vem subiço e confia. Vem subiço e confia nas maravilhas do Senhor. Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés. São feridas com o que fui ferido, em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés. São feridas com o que fui ferido, por te amar até o fim. Muita foi, tu estás pelo teu viver, como estás com o teu Deus. Se a morte vier hoje te levar, como estás com o teu Deus. Se a morte vier hoje te levar, como estás com o teu Deus. Como estás com o teu Deus. Se a morte vier hoje te levar, como estás com o teu Deus. Se a morte vier hoje te levar, como estás com o teu Deus. Se a morte vier hoje te levar, como estás com o teu Deus. 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 Então já foi o teu Deus. кров race, você continuaum. A CIDADE NO BRASIL 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 Assim é só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real Há um rio de paz Há um céu que Deus chamou de lar Quero ouvir vocês louvando Mais uma vez Amanheceu O sol da fé em mim nasceu E quando penso em desistir Jesus me chama e diz assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real Há um rio de paz Há um céu que Deus chamou de lar É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí te buscar Amor real Há um rio de paz Há um rio de paz Há um céu que Deus chamou de lar Sem dúvida nenhuma Essa foi uma noite especial Para todos nós Não apenas por tudo Que vivemos aqui Mas por tudo O que esses sermões Cantados Representam para você E para mim Afinal de contas Todos nós Já nos alegramos E todos nós Já fomos consolados Com essas canções Aqui há pessoas De todos os lugares Do Brasil Da Bahia De Manaus Campo Grande Curitiba São Paulo Rio de Janeiro Nesse exato momento Há pessoas Nos assistindo Através da TV Novo Tempo Em muitos cantos Do Brasil e do mundo Há outras milhares De pessoas Chorando Através das ondas Do rádio Da TV Da Rádio Novo Tempo E também Há muitos Internautas Assistindo Essa programação Pelas mídias sociais Agora como pode Uma noite como essa Tão linda Comemorativa Tão especial Ser revestida Por uma sombra De tristeza Quando a primeira Formação Se reuniu Pela primeira vez No primeiro ensaio Eles jamais Poderiam imaginar Que esse ministério Duraria tanto tempo Cinquenta anos Cinquenta anos O que aconteceu? O Senhor retarda Sua promessa? O Senhor retarda Sua promessa? Não A palavra do Senhor No livro de 2 Pedro No capítulo 3 No verso 9 Declara O Senhor Não retarda Sua promessa Ainda Que alguns A tenham Por tardia Durante essa semana Que passou Eu fiz questão De conversar Com muitas pessoas Tentando extrair O sentimento De cada pessoa Que viria aqui Essa noite E sabem E sabem A razão O motivo Pelo qual O Arauto Do Rei Existe É a volta De Jesus E sempre Alguém Terminava Um comentário Feliz Dizendo Mas Jesus Ainda não Voltou Aliás O mundo Aí fora Declara Que os cristãos Estão esperando A volta De Jesus Há dois mil Anos E Jesus Não veio Tanto engano Em uma única frase Nenhum de nós Espera a volta De Jesus Há dois mil anos O tempo Da espera Da volta De Jesus É apenas Uma vida Ninguém Espera a volta De Jesus Mais do que Uma vida Pense nos nomes Que aqui foram citados Nessa bela Homenagem Eclair Cruz Samuel Campos Nilo Ramos Walter Bouguer Henri Fairabin Roberto Rabelo Quanto tempo Eles esperaram Pela volta De Jesus Uma vida Não mais do que isso Uma vida Quanto tempo Falta Para esses heróis Da fé Se encontrarem Com o Senhor Com o Senhor Jesus Segundo a Bíblia Menos de um segundo Um piscar de olhos Querido A verdade é que Jesus não está Atrasado Muito menos Se esqueceu De nós A verdade É que Deus é longânimo Não querendo Não querendo Ninguém se perca Em certo sentido É Jesus Quem espera Por nós Há muitas Pessoas Que ainda Precisam Nascer Indo na contramão De todo O nosso pensamento Precisamos louvar E agradecer A Deus Por Jesus Ainda não ter Voltado Sim porque Se Jesus Cristo Tivesse voltado Há cem anos Provavelmente Em nenhum De nós Existiria Se Jesus Cristo Tivesse voltado Há sete anos Meus filhos Não existiriam Pense nos seus filhos Pense nos seus netos Pense nos seus bisnetos O Senhor Jesus Ainda espera Que alguns De seus filhos Alguns Dos seus sonhos E dos seus amores Nasçam Ainda há crianças A nascer Homens e mulheres Que fazem parte Dos sonhos De Deus Deus continua Esperando alguns Ou nascer Ou nascer De novo Será que Cristo Jesus Ainda não veio Porque ainda Espera Que o caráter De Cristo Seja refletido No meio Do seu povo Será que Cristo Jesus Ainda não voltou Porque ele ainda Aguarda você E seus filhos Querido Jesus Cristo Também espera Há um único Ser Em todo O universo Que aguarda Esse retorno Há dois mil Anos É o próprio Cristo Jesus Entenda A nossa maior Esperança Advém da nossa Maior promessa Um Deus Que não pode Errar Que não pode Falhar Apresentou E reiterou Essa promessa Mais de duas mil Aquele que é de Aquele que é de Virá E não Tardará A mais Audaciosa Promessa De Deus Foi cumprida Vida Morte E ressurreição Do nosso Senhor Jesus Cristo E agora E agora eu Pergunto A você Por que Jesus Não voltaria Para a festa Por que Ele não Voltaria Para reclamar Aqueles que São seus Por que Ele não Viria Buscar O fruto Da excelência Do seu amor Por que Jesus Cristo Não viria Buscar O alvo Supremo A beleza Do seu amor Por que Ele não Viria Buscar A razão Do seu Sacrifício Jesus Cristo Está voltando A essa terra Para espanto De todos Os incrédulos Todos os sinais Sociais Econômicos Mundiais Locais Físicos Naturais Todos os sinais Indicam O breve Retorno De Jesus Querido Não deixe Nem por um Segundo Que essa Esperança Desapareça Ou apague Da sua vida Eu preciso Agora Conversar Um pouco Com você Que me assiste Que me ouve Porque eu não Posso terminar Essa mensagem Sem falar Aquilo que Jesus Gostaria De dizer Para você O que Falta Para você Voltar Amigo Há muitas Pessoas Nesse auditório Me ouvindo Pela rádio Ou assistindo Pela TV Internet Que um Que um dia Que um dia Já tiveram A chama Da volta De Jesus Acesa No coração Brilhando E aquecendo A alma Nesse mundo Frio Mas Mas por Coisas As minhas As minhas Mágoas Eu quero Deixar De lado Os meus Pecados Que me Atormentam Eu quero Que o Senhor Purifique A culpa Que me Destrói Todas as Manhãs Eu preciso Da tua Misericórdia Eu preciso Aquecer De novo A minha Vida Querido Falta Pouco Muito Pouco Para que Esse dia Chegue O dia Mais feliz E importante Da história Do universo Acontecerá Ainda Em nossa Geração E você E eu Precisamos Estar Preparados Por isso Eu preciso Perguntar Existe Alguém Aqui Nessa Noite Que quer Dizer Sim Senhor Jesus Eu quero Eu quero Me preparar Para aquele Grande dia O dia Chegado O dia Esperado O dia Em que a tristeza Se transformará Em alegria O dia Em que Deus Enxugará Dos nossos olhos Toda a lágrima O dia Em que a morte Não terá mais Poder Sobre a minha E sua vida Um dia Em que não mais Teremos medo Um dia Onde nós Sairemos Dos nossos Lares E iremos Para um Outro Lugar A cidade Santa Preparada Por Deus Para todos Aqueles Que amaram A sua volta Existe Alguém Aqui Nessa Noite Em casa No rádio Internet Ou TV Que precisa Tomar a decisão De se preparar Para a volta De Jesus Eu gostaria Que nesse Momento Você se Colocasse Em pé Diante Do seu Salvador Dizendo Sim Senhor Eu quero Estar Preparado Para quando O Senhor Jesus Voltar A essa terra É essa Sua esperança Coloque-se Em pé Diante Do Salvador Porque o dia Enfim chegou Amém 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 Depois de tanto esperar Escutei uma voz do céu Tão forte como o trovão Como águas a jorrar Não tinha como duvidar Podia ouvir o coro cantar E o anjo apareceu E então sorriu pra mim Mal posso esperar Pra herdar então meu lar Conforme a promessa Pela qual lutei Rever os meus amados Que em Cristo descansarão E ao grande coro quero me unir E juntos celebrar Não posso nem acreditar Que meus olhos podem ver A glória do Senhor Jesus A estrela da manhã Vestida noiva Vestida noiva já está Pra herdar então meu lar Vestida noiva Conforme a promessa Pela qual lutei Pela qual lutei Rever os meus amados Que em Cristo Em Cristo Em Cristo descansarão E ao grande coro quero me unir E juntos celebrar Jesus Então vou abraçar Então vou abraçar E estar juntinho aos meus Jurar, sorrir, louvar Pois o dia enfim chegou Não posso esperar Não posso esperar Pra herdar então meu lar Conforme a promessa Pela qual lutei Rever os meus amados Que em Cristo descansarão E ao grande coro quero me unir E juntos celebrar Jesus Servos de Deus A buzina tocai Jesus em breve virá A todo mundo a mensagem levai Jesus em breve virá Apresentamos o programa Da voz da profecia Uma mensagem de fé e esperança Que anuncia a volta do Senhor Breve virá Breve virá Jesus em breve virá Jesus em breve virá Servos de Deus A buzina tocai Breve Jesus voltará A todo mundo a mensagem levai A todo mundo a mensagem levai Breve Jesus voltará Cristo em breve virá 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 Amém. 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 Breve Jesus voltará Breve virá, breve virá Breve Jesus voltará Breve virá, breve virá Breve Jesus Voltará Breve virá Breve Jesus Voltará